. . . . . Seu Raulson, vem aqui do meu lado, por favor. E a tia? Não, porque ele tem que passar do mundo. Tá, tu vai lá nascer. Quem manda da casa é a mulher, né? Eu mando também. Mas nem todas, né? Nem todas. Nem todas. É eu. Bom, como todos sabem, eu tenho o Joel, de 22 anos hoje. Eu tenho o Robson, de 31 anos. Eu tenho dois filhos de reino, né? O Robson passou por câncer, nunca reclamou, nunca desistiu de nada, se ele se limpe, graças a Deus, teve a vitória. O Joel teve muitos problemas com saúde. Todo mundo já sabe, né? Graças a Deus, temos ele há 22 anos. Então, eu queria só homenagear o meu filho, o Robson, hoje, porque... O Joel, mas o Robson, porque, assim, é 31 anos. Ele sempre esteve ao nosso lado. Quando ele era criança, ele deixou de ser criança para ajudar em casa, fazer o serviço, fazer as coisas para me ajudar, para eu poder cuidar mais do Joel. Então, é uma forma que eu queria só agradecer ao meu filho, hoje, essa noite, por esse momento. Então, eu gostaria de uma salva de palmas para o meu filho Robson. E agora, então, eu vou passar para o Felipe, que ele tem uma outra homenagem a fazer. Boa noite a todos. Você não veio pedir para mim, está cantando um louvor. Em homenagem ao Robson. Por tudo que ele passou e por essa pessoa que... Ele é uma grande pessoa, mas ele tem se tornado uma pessoa melhor ainda. E... Hoje nós fizemos quatro, ele é um pouco um instrumento de adoração. Faz um bom tempo de adoração para mim, e... Eu vou aguentar a minha própria vida. Não só o que ele passou, mas a minha intenção que ele se tornou na minha vida também. E... Eu vou estar cantando esse outro. A tua história foi escrita para me inspirar. Cada detalhe da tua vida para me preparar. Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca te deixada, te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou o que esteve aí. E hoje você é o resultado dos dias duplados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra mim. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou o que esteve aí. E hoje você é o resultado dos dias duplados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Deus está te ensinando a ser feliz, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Deus está te ensinando a ser forte, nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando